Tudo bem, começa agora ao vivo e nos Lençóis Maranhenses. Lá nós descobrimos o Brasil por trás das dunas, um lugar onde homens e animais dividem a paisagem e se completam. Mal o dia amanhece e saímos para a nossa primeira expedição. Vamos lá. Rio Preguiças, ele tem mais de 120 quilômetros de águas navegáveis. Palmeiras e manguezais, ilhas e ingarapés, fazem suas águas lentas como os movimentos do bicho preguiça. Nosso destino, Vassouras, um pequeno povoado de pescadores. Chegamos quase na hora do almoço e essa dona de casa prepara a comida. Ela veio morar em Vassouras à procura de sossego, mas será que encontrou? Bom, gente, nós chegamos aqui nessa região linda depois de quase uma hora de barco. Uma região muito bonita de igarapés. A gente descobriu que aqui tem acontecido muitos assaltos. Então agora a gente vai descobrir o porquê desses assaltos. Quem pode me explicar melhor essa história de assaltos aqui na residência dela é a Ana Lúcia. Tá aqui comigo, vem pra cá, Ana Lúcia, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Eu tô bem. Fazendo feijãozinho? Fazendo feijãozinho. Agora, que história é essa de assalto à sua casa? Um lugar tão tranquilo, assim, bonito. Mas olha, eu vou te falar, gente, até que os assaltos não são assim tão perigosos, né? Ah, são os macacos, então? São os macacinhos, não pode se dizer que são meus adotivos. Vem aqui, Pepeu, não bagunça as cadeiras, Pepeu. Tá bagunçando tudo aí, rapaz. Então eu já não posso nem fazer nada, você sabe por quê? Porque eu acho que eu invadi o espaço deles, né? Quando eu cheguei, eu já encontrei. Só que não eram manso como estão hoje. Alguém me olhava à distância e já ficava com medo de mim. E eu tentei me aproximar com alguma fruta pra atrair. Olha a manga. E hoje tá aí essa infestação, tem vários filhotes. Uma quantidade por alta, assim, de 40 macaquinhos. Alguma vez eles te atacaram? Não, graças a Deus. Até hoje a gente tem um convívio com eles. Nunca fui atacada, nunca pessoa nenhuma que chegasse nesse lugar nunca foram atacadas por eles. Eu não tenho medo de maneira alguma. Eita briga. É macaco que não acaba mais. Olha aquele. Sabe até como furar um coco. Será que eu consigo comer alguma coisa aqui? Beleza, olha só. Olha a situação do repórter. Veja a situação. O que você quer? Ah, ladrão. Pega, ladrão. Pega. O que eles não fazem por um ovo? Olha só a agilidade do bichinho. Pula sem deixar o ovo cair. É impressionante. A patinha nem imagina que o próximo ovo pode ser o dela. Eita. Oi, Pepeu. O que você quer? O que você quer? Ai, ai, ai. Estou sendo arrebentado aqui. Está. Você está roubando a pipoca. Você vai levar o saco inteiro? Ai, você é vergonha. O que é isso? Mas você é safado. Dá uma para mim. Dá? Não? Pão duro. Além de tudo, é pão duro. Rouba a minha pipoca e não quer dar nenhuma. Deixa eu comer uma. O pequeno Coati convive com os macacos e acaba se comportando como eles. Olha só a brincadeira da galera. Quatro netos e mais 40 macacos. Que família grande, hein, Ana Lúcia? Gente, para quem pensa que é moleza cativar esses macaquinhos aqui, não é não. Está coçando, né? O Pepeu é um macaco prego. E a Ana Lúcia, para conseguir cativar esses macaquinhos aqui, demorou, viu? Mais de seis meses, assim, para eles se aproximarem. Hoje, a gente chega aqui e eles vêm assim, ó. Só trazer uma pipoquinha para eles, que eles vêm no ombro. Já confiam um pouco mais, que ninguém quer machucar, né, Pepeu? Você acha que ela nem conhece um por um? Errado! Todos aqui têm nome, viu? Gente, esse é o Geraldo. Esse é um dos macacos mais velhos que a gente tem. Aquele que está se aproximando ali é o dominante. É o Severino. Esse é a Simone. Mas nem sempre é assim. Na Índia, eles são chamados de meninos malvados. Uma janela aberta é sempre uma tentação irresistível. Desta vez, a quadrilha foi longe demais e as reclamações aumentam. As autoridades resolvem agir para acabar com o problema. A quadrilha de bandidos será expulsa da cidade. Os macacos dos lençóis maranhenses estão com a vida mansa. Pepeu, por que você é sem vergonha desse jeito, Pepeu? Esse aí é o mais safado, gente. Você está na rede, você é muito sem vergonha. Você quer? Vai no colo, Pepeu. Você não quer ir no colo dele, Pepeuzinho? Sobe, vai lá. Olha aí o tanto de banana, Pepeu. Mas o que é isso? Ah, ele agora vai, levanta a bandeja. Isso. Está aí, Pepeu na bandeja, você viu? Pepeu de bandeja. Literalmente ele de bandeja. Está fazendo massagem de banana na cabeça. Já está deitando e enrolando os cabelinhos comigo, viu? Está aí. Ah, vida dura, hein, Pepeu? Você é feliz com tudo isso aqui nessa sua? Olha, eu vou te falar. Tu está vendo minha casa desse jeito, é meu local de trabalho. É um pedaço da minha vida já há 10 anos. Eu sou feliz, graças a Deus. E esses meninos, o que eles proporcionam na sua vida? Olha, esses meninos é tudo. Eu posso dizer que é tudo, né? E não é nada difícil se apaixonar por eles. Seu Nalberto, marido de Ana Lúcia, é um dos pescadores do vilarejo. E um defensor do bando de macaquinhos. É melhor lutar com os animais desses que com o ser humano. Hoje, pode se dizer. É, basta ter bananas para agradar e muito a família de macaquinhos pregos. É, Simone. Mas não é só o macaco que sente fome, não, viu? Vocês acham que eu não vou experimentar esse camarão a Pepeu que ela faz? A Pepeu porque... É uma homenagem ao nosso Pepeu, né? É o Pepeu, que é o macaquinho xodó aqui. Isso, vem na cabeça, vai, já me derruba. Bom, gente, chegou a hora chata do programa. Tem que experimentar esse... 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 Camarão a Pepeu. Você tá de sacanagem comigo, Roberta. Gente, essa é a Roberta, mas assim... Você quer dividir comigo? Eu racho com você, meia, meia. Tá, pratinha. Tudo bem, beleza. Pratinha é pequena, mas... Vamos lá, vamos rachar. Tá bom mesmo. Barreirinhas é considerada o portal de entrada para os lençóis maranhenses. É daqui de Barreirinhas que partimos para a nossa aventura nos lençóis maranhenses. Atravessamos um rio e enfrentamos uma trilha no areal, que parece não terminar nunca mais, viu? Bom, confesso para vocês que eu tô maravilhado, surpreso com esse paraíso. Esse lugar lindo que eu nunca vi. Hoje é a primeira vez, sempre ouvi falar e de repente a gente se depara com isso aqui, ó. Cansa, claro. Mas olha só. Essa lagoa da preguiça. E põe preguiça nisso, né? Só que é o seguinte, não é só isso. Eu já tô cansado só de falar, mas a gente vai ter que passar aqui em volta. Não dá pra ver onde tá aquela turma lá em cima. Mas é. Pra lá que a gente vai. Um dos fenômenos mais intrigantes da natureza. Queremos encontrar e, quem sabe, entrar numa areia movediça. Nos filmes de Hollywood, ela sempre foi retratada como a vilã das histórias. Engolia bandidos e mocinhos. Um personagem cai na areia e desaparece por completo. Na vida real, ela também foi registrada em imagens que correram o mundo. Em 1997, no Egito, um ônibus cai de uma ponte e vai parar direto em uma areia movediça, às margens de um rio. Momentos de tensão. A areia escura, misturada à água, se transforma numa lama assassina. O ônibus é içado por um guindaste. Há dificuldade pra se locomover e resgatar os passageiros machucados. Esse homem desacordado está praticamente coberto pela lama negra. No Quênia, na África, um elefante está em apuros. Completamente atolado, ele consegue manter somente a cabeça fora da areia movediça. Muita gente se reúne pra tentar um resgate. Os minutos parecem não passar. O elefante, que pesa toneladas, parece se resignar à morte. Nada mais pode fazer, a não ser esperar que o esforço conjunto dê resultados. Como fugir desse abraço mortal da terra? Depois de muita força, finalmente a liberdade. Os nativos comemoram e o elefante não vai querer ouvir falar tão cedo em areia movediça. Mas será que existe areia movediça no Brasil? Se existe, será mesmo tão perigosa? Para encontrar essa resposta, temos que vasculhar um maranhão inexplorado e distante. O que vamos testemunhar agora é privilégio de poucos. O capricho da natureza. Um lugar escolhido a dedo pra ser tão belo e misterioso. Dunas a perder de vista. Lagoas de todos os tamanhos e cores. Pássaros e fartura. Muita fartura de peixes. Entre os meses de maio a setembro, o lugar serve de base para a alimentação e reprodução de inúmeras espécies de aves. E a areia bailando num sincronismo único. Mas cuidado, o que é belo pode guardar perigos. Aí tá bom. Bom gente, nesse paraíso que a gente tem aqui nos lençóis, agora uma tarefa difícil. Confesso pra vocês que eu tô com medo. Bastante medo. Eu sempre ouvi falar em areia movediça, mas em qualquer lugar do mundo. Menos no Brasil. E a gente descobriu que aqui nos lençóis tem areia movediça ali embaixo. Estamos prestes a desvendar um dos fenômenos naturais mais temidos pelo homem. A areia movediça. Esse é o lugar. Lindo, maravilhoso, paradisíaco. Mas, também pode pregar uma peça. Joel, Joel vai vir aqui pra me ajudar. Joel, essa corda aqui vai ficar na sua responsabilidade. Eu não sei a profundidade, não sei até onde eu vou. Qualquer coisa você joga essa corda pra mim e me puxa. Tá ok. Tá bom? Pelas pegadas, olha só. A gente já percebe que já começa a afundar mais, ó. Olha só. Ó, já vai afundando. Olha! Gente! Gente! Mas como isso é possível? Como explicar um chão que afunda? A ciência já sabe. A areia movediça é um fenômeno que acontece quando a areia é envolvida por muita água. Como, por exemplo, nas margens de rios, praias, pântanos e aqui, nos lençóis maranhenses. Para entender este fenômeno, é necessário compreender um processo de nome complicado. Liquefação. É quando o solo fica pastoso. Se comporta como um líquido. Se uma quantidade excessiva de água passar pela areia, vai forçar as partículas a se separarem. O que faz com que o solo fique solto e afunde qualquer objeto ou pessoa que estiver sobre ele. A medida que você entra, essa água, ó, ela vai subindo. Só que eu não consigo mexer uma palha da minha perna. Nada. Fica firme, como se eu tivesse cimentada. Saia até água do olho isso aqui. E eu não consigo sair daqui, olha. Olha o que eu estou fazendo com o meu corpo, olha. Estou jogando todo o meu corpo pra cima e eu não consigo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, o nosso telegrafista afundou junto comigo. Sai até água do olho, vocês não tem noção. Você vai conseguir sair daí? Será. O nosso Carlos Bispo também afundou junto. Tem que ter alguém pra ajudar ele aqui. Primeiro, Joel, ajuda ele aqui a sair daqui. Ele tá pior do que eu, ele tá com a câmera de 10 quilos na mão. Uma experiência em equipe. Um medo em conjunto. Cientistas da Universidade de Amsterdã, na Holanda, calculam que a força necessária pra retirar uma perna presa na areia movediça equivale à usada pra levantar um carro de tamanho médio. E depois dessa experiência, a comprovação. A areia movediça pode ser mortal. Se a água subisse e eu estivesse aqui preso, por exemplo, sem a ajuda do guia e uma corda, morreria afogado ou mesmo de frio. O rio Preguiças separa os grandes lençóis dos pequenos lençóis maranhenses. Daqui pra frente, só mesmo com um carro 4x4. Nos pequenos lençóis, as dunas são menores e as lagoas também. Mas nada que diminua a beleza do lugar. O sol nos segue pelas areias. Agora, mais frias e douradas da manhã. E o gavião espreita o cenário de presas tão fartas. De volta ao Preguiças, nosso próximo destino é a Foz. O lugar onde ele se encontra com o Oceano Atlântico. Mais de uma hora rio abaixo. Uma imagem marcante. Rio, mar e as dunas dos lençóis. Foi justamente num lugar paradisíaco como esse que aconteceu uma das maiores tragédias para a literatura brasileira. Aqui, nas águas do Oceano Atlântico, naufragou o navio onde estava um dos maiores poetas brasileiros, Gonçalves Dias, que dizia... Na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. As aves que é que gojeu, não gojeu, como lá. O poeta, nascido em Caxias, no Maranhão, voltava de um tratamento de saúde da Europa em 1864, no navio Ville de Boulogne. Todos se salvaram, menos Gonçalves Dias. Ele foi esquecido, agonizando em seu leito e se afogou. Apenas em 1940, o lugar ganhou um farol para alertar os navegantes dos perigos dos bancos de areia que se formam no fundo do Oceano Atlântico. Vamos agora até Mandacaru, uma pequena vila de pescadores que abriga o farol. Meninos e meninas, de todos os tamanhos e idades, eles se aglomeram para disputar a atenção dos visitantes. É uma forma encontrada pelas crianças para ajudar no baixo orçamento da família. E o que vocês fazem? Vocês todos são o quê? São guias? Guia, mirim. Todo mundo aqui? Todo mundo. Que beleza, hein? E aí, Bruno, você mora aqui ou não? Moro. Onde você mora? O Marcelo é perto do povoado. É? Dá para ir lá? Dá. Conhecer a sua casa? Sim. Podemos? Podemos. Então vamos lá com o Bruno, conhecer um pouquinho. da vida desse menino aqui. Bruno nasceu em São Luís e veio para Mandacaru com apenas um ano de vida. Ele foi doado pela mãe, estuda e trabalha como guia mirim. Um dia só, quantos grupos você já levou para o farol, já apresentou o lugar? Quatro grupos, quatro. É. Quatro? Um dia só? Um. Trabalhou, hein, rapaz? E a gorjeta é boa ou não? É. É? Quem que paga melhor, brasileiro ou estrangeiro? Brasileiro. Brasileiro paga melhor? Quanto você já ganhou, assim, de gorjeta boa, assim, que você leva? Cem. Cem reais? É. Para quê? O que você fez? Eu dei para minha mãe. Então, mas o que você fez com o grupo? Você levou eles aonde? Eu levei no farol, esperei ele, contei a história e voltou para o bar. Contou a história? Que história que você contou para eles? Do Gonçalves Dias. Então conta para mim, deixa eu ver. Sim. Mas aqui antigamente, mas não existia farol, aí afogaram três navios. Um desses três navios, porra, sei que eu volte para lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa base tem mais sura, nosso bote tem mais vida, nossa vida tem mais amores. Um menino muito esperto e educado. Vamos conhecer agora um pouco mais do dia a dia dele. Vamos lá com a dona Elisabeth. Posso entrar? Pode. Com licença, hein? Uma casa simples, uma família humilde, uma vida difícil. Dona Elisabeth ganha o sustento fazendo cocada para vender. Além de Bruno, mantém também mais cinco netos. Mas o menino adotado é o verdadeiro xodó da casa. Está comigo até hoje. Faz nove anos. Estudioso, Bruno não tem dúvidas. Já escolheu o que quer ser quando crescer. Médico. Médico. Médico? Dentista. Dentista. Dentista, aí já pegou. Dentista. Você quer o quê? Fazer o quê? Arrancar o dente na boca dos outros? Mas eu disse para ele... Não vou deixar não, ó. Não vou deixar banguelo. Você que tem os dentes bonitos, né? Eu disse para ele, para poder ser, quer ser essas coisas, tem que estudar, meu filho, né? Tem que estudar, se dedicar no estudo, para mais na frente. Um universo humilde, mas rico em cultura. É assim, não chore, meu filho, não chore, porque a vida é o combate, se eu sou a desabote. Se eu sou a desabote, 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 se eu sou a desabote. Olha isso, olha. Está vendo? Eita, cachorro está funcionando, né? Repleto de amor. Um abraço apaixonante. Daqui eu sigo para o farol, sozinho. Os pequenos guias estão proibidos de subir. Uma forma de evitar possíveis acidentes. Agora a gente vai fazer uma leve subida de 160 degraus. 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Está fácil ou não? Vamos tentar. O negócio é alto, viu? Você olha aqui por esse buraco aqui, você vê que vai ser difícil. Tentar contar, quanto eu aguentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 6. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 9, 7, 9, 6, 9, 7, 8, 9,よね? Imedi um sujeito suado e cansado. Mas vale a pena. Agora o vento já seca o suor. Gente, é lindo isso aqui. Show de bola. Tanta beleza. Não tem muito o que dizer, né? Vamos à procura de uma vila fantasma. Nosso barco é seguido de perto por pescadores que já moraram na fila. Mais de uma hora, lagoa dentro. Visivelmente entristecidos, os dois homens recordam momentos do passado. Mais de 40 famílias, cerca de 200 pessoas já viveram aqui na comunidade de São Francisco, que acabou se tornando um povoado fantasma. Olha só essa casa aqui. Foi abandonada há pouco tempo. Tudo por causa das dunas. Elas estão se aproximando. Nos últimos 12 anos, elas avançaram cerca de 300 metros e já cobriram várias casas. Seu Luiz é vaqueiro. Tem 71 anos e muitas histórias guardadas. Ele nasceu e se criou exatamente aqui. Conviveu com o pai, a mãe e os avós no lugar que antes era um paraíso. Quer dizer, a comunidade aqui é antiga. É, é. Mais de 100 anos. Mais, nada bem. Bem mais. Mais, mais, é isso aí. O senhor já está com 70, né? 71. 71. 71 nasceu aqui, né? Ele tem até opinião formada sobre a areia que invade o lugar. Vem da praia. E essa praia vem mais ou menos do Ceará. Do Ceará para o Maranhão? Do Ceará para o Maranhão. Toda essa areia vem? É, vem saindo do mar. O passado, as lembranças, tudo apagado pela força da areia. Quando o senhor olha isso aqui fantasma, como é que o senhor se sente? Ah, pô, é tristeza, né? O senhor fica triste quando o senhor olha isso tudo? A família que esteve aqui, estão tudo para fora. Seu Sebastião não se conforma de ter abandonado São Francisco. E fez até um repente. Bode, carneiro, criava demais. Mas o senhor cria mais. Acabou tudo. Acabou tudo. A dona está terminando com tudo, né? Restam apenas a saudade e as areias das dunas que se aproximam cada vez mais. Os lençóis maranhenses reservam muitas surpresas. A mais misteriosa delas é o que chamam de homem-porco. Um homem em forma de bicho que ataca em noite de lua cheia. No Brasil, o que não faltam são lendas como essa. Essa história de botar medo. Em Arapari, interior do Ceará, a conversa entre os moradores é uma só. Na cidade existe um lobisomem. Isso mesmo. Me conta tudo. Ele ficou virado um lobo, né? Ele estava virado um lobo. O lobisomem deu as caras também em São Sepé, no Rio Grande do Sul. Kelly Martins, uma jovem de 20 anos, foi atacada. Dona Alda, mãe da Kelly, conta que o bicho quebrou a janela e pegou a filha no quintal. A moça fez o desenho do bicho, entregou à polícia e decidiu desaparecer da cidade. Essa vizinha do lado ligou a luz e enxerguei ela de bruxo. Estava botando sangue pela boca, assim faltando um lado, assim que ele arranhou, peito, braço, tudo arranhado. Assim a parte dos rins também levou de arrasto. O bicho correu ao redor da casa e sumiu. De volta ao homem porco. Precisamos descobrir o que existe de verdade nessa história. Para isso, temos que explorar a cidade de Santo Amaro. Montes por aqui, nem pensar. Os carros atravessam por dentro do rio mesmo. Localizada no coração dos lençóis maranhenses, a 243 quilômetros da capital São Luís, Santo Amaro do Maranhão é uma cidadezinha pacata e cheia de histórias para contar. Depois de algumas horas no povoado, os moradores revelam, suspeitam de um único homem e indicam onde podemos encontrar o suposto virapô. Mas será que é verdade? O que nos espera? Uma história de arrepiar os cabelos. Dizem por aqui que um ser muito estranho aparece e ataca as pessoas em noite de lua cheia. A história tem até testemunhas. José Ribamar jura que foi atacado pelo bicho enorme. Eu vi ele virando um porco. Você viu um homem virando um porco? Um homem virando um porco. Ele virou o porco e botou para me comer. Queria comer você? Me comer. E qual o tamanho dele? Era desse tamanho o porco. Dessa altura? Dessa altura. Um metro e meio de um porco? É, um porco medonho. Grande? Grande, um porco grande. Grande com a preta. Mais ou menos aqui? É, mais ou menos isso aí. Gente, é muito grande. Dessa altura assim, é forte. Forte. Quando eu jogava a bolsa nele, ele jogava a bolsa em cima de mim. Aí me fuçava. José Ribamar garante que o bicho era de botar muito medo. Foi uma coisa muito intrigosa. No dia do acontecido, ele chorou muito. Perdeu o rumo de casa. Passou até alguns dias doente e de cama. Como coisa que tinha apanhado de pau, todo machucado. E hoje você... Por que você não gosta de contar essa história? É porque eu fico pensando de isso acontecer e eu tô na V, né? Aí eu fico lembrando. Fico sem dormir. Com medo de que isso aconteça de novo. Você escapou da morte? Escapei da morte e tô contando a história. Muitos conhecem a história. É grandão. Assusta os porcos, pequenos, galinha, tudo. Inclusive vocês, né? É. Tem medo? Tenho. Muitos acreditam. Eu acredito nesse tipo de coisa, porque isso é coisa diabólica, né? Alguns até desconfiam da verdadeira identidade do vira-bicho. Mas eu ia dizer que ele é o virador de bicho aqui. Mas de dia, o vira-bicho não passa de um homem normal. Gente, ele é o homem que o pessoal diz que vira bicho aqui na cidade. Vamos lá tentar falar com ele. Opa, bom dia. Bom dia. O pessoal diz aí na cidade, queria fazer uma pergunta pro senhor. Pode procurar não, não me aborreço não, pode procurar. É, bom, o pessoal da cidade diz que o senhor é o vira-bicho. O senhor é o que vira o homem porco. O porco, é. Eu viro a mãe dele, dos filhos de uma égua que diz, filha da... Fora o senhor, que você tá dizendo o que eles dizem, né? Agora, aqui, esses que dizem é que estão. Eu viro junto com a mãe deles, os filhos de uma égua que diz, filha da... O senhor não é? Não, negativo. Mas por que o senhor acha que o pessoal fala com o senhor? É porque eles sentem a inveja, é só a molecagem deles, é só a sacandagem desses safados que fala isso, viu? É. Você acredita como existe? Porque cara de homem se vê logo, se são de homem se vê a seção, não é não? O senhor acredita nessa lenda que eles dizem aqui? Ele diz, quem tem boca diz o que quer, né? Não sei. Não é verdade? O senhor se irrita. E aí a gente fica avisado, né? Seu Clodoaldo segue a vida e o mistério continua. Quem será o verdadeiro virabicho? O caminho não é nada fácil. Vamos por dentro da lagoa. A pressão é de que o carro pode desaparecer a qualquer momento. Depois de quase duas horas enfrentando dunas e rios, finalmente nós chegamos à queimada dos Brito. Queimada porque é uma região cercada de verde e aqui eles plantam o que comem. As casas são simples, de palha de buriti. O vento embala as redes e suaviza o calor de quase 40 graus. A energia é pouca, só mesmo a captada pela placa solar. A água vem de pequenas bombas tocadas pela força do braço. A bola faz a diversão das poucas e acanhadas crianças. Dona Joana é uma das mais antigas moradoras do lugar. Na rotina do dia a dia, ela aprendeu a amar tudo o que pode dar e tirar da terra. Dona Joana, a senhora não é médica não, né? Mas quem cura as coisas aqui é a senhora mesmo, né? É, eu cuido aqui de uns 65 famílias. 65 famílias? É. Sou agente, trabalho há 13 anos. E cura mesmo? Cura. O que a senhora tem aqui? Bosa pra mim. Ah, eu tenho aqui, essa aqui é a verga morta, mulatinha, essa aqui, ela serve a dores cólicas menstruais e também quando a mulher tem o bebê, a gente pode dar o chá dessa planta pra parida, sabe? E a senhora já fez parto aqui? Já fiz três partos. Três partos? Três partos. É? Então a senhora acabou sendo uma parteira também na região? Aham, é. Os atos que não tem, isso tem que ser eu mesmo. A nativa dá uma verdadeira aula de medicina popular. A hortelã é boa pro coração. A vinagreira serve pra curar hepatite. A gente coloca ali arroz, coloca ali feijão. Vamos achar. É um pouco azedinha ela. Isso aqui é um limãozinho, né? É, é azedinha tipo a branca. Essa aí é a branca, essa aqui é a vermelha. Couve branca pra gastrite. Bate com o leite e toma. A cebolinha também? A cebolinha também, ela serve pra garganta. Ah, essa eu não sabia, essa é uma novidade. A cebolinha é muito bom pra garganta. Faz o que da cebolinha? Você corta ela bem miudinha, passa ela na panela com óleo, qualquer óleo de cozinha. E passa ela não é pra tomar, é pra passar na garganta. Ah, pega e faz, faz, e pega a cebolinha e passa na garganta. Isso aí é muito bom. E a casca do jatobá pode fazer verdadeiros milagres. Aí a gente tira o anticasco aqui, ó, essa casquinha aqui a gente tira. Cortou seu pé, cortou a mão, cortou qualquer coisa, bota dentro da água e lava. Olha, aquela, ali é aquela cicatriz. E como é que a senhora aprendeu isso tudo? Eu aprendi porque minha mãe, ela sabia de muitos remédios caseiros e ela me repassou tudo. E como conviver, retirar da terra e preservar ao mesmo tempo? Vamos descobrir agora com esse fiscal da natureza. Isso mesmo. Atravessamos um alagado e subimos uma duna de 5 metros para encontrar um animal que existe só aqui nos lençóis. E em mais nenhum outro lugar do mundo. Uma tartaruga em extinção. Ah, aqui estão elas, né? É. Essa é a peninga? Essa é a peninga. Mas isso aí, ela já é grande, é adulta ou é filhote ainda? É filhote, isso aqui é filhote. Que tamanho que ela fica, mais ou menos? Ela fica, mais ou menos, assim, desse tamanho assim, que dá no 4 quilos. 4 quilos? É. Olha ela aqui, ó. Olha ela ali. Por que que essa tartaruga sumiu? Pô, porque sumiu que elas eram pouca e aí o pessoal começava a andar de pescaria, achava ela, começava a agarrar e... Comer? Comer. Comer. Comer ela grande e comer do tamanho dessa. Entendi. Aí foi o tempo que a gente começou, teve uma corlança tomara, que era pra gente ser fiscal, subiu o negócio do pássaro. Você já comeu? Eu já comi. E qual o sabor, qual o gosto? Qual o gosto, ela tem o sabor assim de uma carne. Carne de frango? De frango, assim, mas só que ela tem um cheirinho. Ela deixa um cheiro. Ela deixa um cheiro na mão da gente, muito forte. Caprichos da mãe natureza. O homem que matava e comia o bicho, hoje se emociona ao falar da preservação. Agora eu tô ajudando a cuidar dela, que é pra aumentar. Ela sempre, a gente quase não olhava, mas agora a gente já tá olhando e elas tão aparecendo. Aqui já é um casal de filhotes. Essa é o macho e essa é a fêmea. Chega uma criança que quer olhar, a gente agarra, mostra e torna a soltar. Tá cuidando do meio ambiente hoje. Tô cuidando dos ambientes do bichinho. O simples e maravilhoso prazer de poder contribuir para que a natureza siga o caminho dela. Parece incrível que em um país tropical como o Brasil, conhecido pelas belas praias e florestas, haja um deserto, ou melhor, o deserto brasileiro. Fico pensando, muita gente diz que os lençóis maranhenses formam um deserto. Mas fica uma dúvida muito grande, porque como é que um deserto pode ter várias lagoas, muitas, espalhadas por toda a sua extensão? Muita água. Muita gente acha que isso não é deserto, é paraíso. Entre as vastas dunas de areia estão lagoas verdes e azuis, formando a verdadeira visão de um oásis. Esse espetáculo da natureza só é possível graças a chuvas que caem sobre a região no primeiro semestre do ano e que alimentam as lagoas do vasto deserto dos lençóis. São 155 mil hectares, uma área equivalente à cidade de São Paulo. Fazer essa caminhada para a gente chegar no lugar que eles dizem que é o mais lindo dos lençóis, entre todos, assim, né? Tem muitos bonitos também. Olha só, Lagoa Azul. Coisa linda. Que maravilha. Ah, não vou resistir. Juro que eu não vou. Vou dar um mergulho. Aqui em Cardosa vivem cerca de 200 famílias que até 5 anos atrás plantavam para sobreviver. Com a chegada de algumas pessoas que curtem a aventura, também descobriram o artesanato e uma forma de aumentar a renda. E agora a gente vai conhecer a Joana, que trabalha com isso. Joana, conta pra mim, o que você está fazendo aí, mulher? Tem um tapete. Tapete? É. Quanto tempo você demora para fazer um trem desse? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Sim. E é trabalhoso pelo jeito aí, né? É, é trabalhoso mesmo. Mas você faz muito rápido. E você aprendeu a fazer isso como, Joana? Eu aprendi com a minha mãe. Sua mãe? Foi. Joana tem 25 anos e 5 filhos para criar. O marido foi embora para São Paulo à procura de trabalho. Hoje, ela cuida sozinha da família, da roça e ainda faz artesanato. E quanto você vende? Eu vendo... tem época que está de 9, agora está de 8. 8 reais para essa trabalheira toda? É. Agora, deixa eu perguntar, se o povo aí faz uma aventura com boia para descer o Rio, é isso? Faz. E você já desceu alguma vez? Não, ainda não fui. Nunca foi? E você nasceu aqui, mora aqui? Nasci aqui. E se eu te convidasse para você ir com a gente dar uma descida no Rio? Quer experimentar? É fácil, né? Esperar você terminar aqui? Vou ficar quietinho para você trabalhar. O rio é calmo e convidativo. Vou pegar uma boia. A menorzinha vai no colo da mãe. O pequeno rio Forniga, de águas claras e mansas, embala um dia que será, com certeza, inesquecível na vida dessa família. Na comunidade de Itaboca, há duas horas de Barreirinhas, e vamos conhecer mais uma forma de sobrevivência dos nativos dos lençóis maranhenses. O lugar é tranquilo e quente. Olha só isso. A cobra atravessa a rua calmamente. Logo depois, sobe o banco e procura abrigo na sombra de uma árvore. É, o negócio aqui é no meio do mato mesmo, viu? Senão, não vai. E aí, Wilson, a gente chegou? Chegamos. Mas deixa eu te falar. Eu não vou entrar perto de abelha assim, mas nem a pau e pedra. A última vez que eu entrei, eu me lasquei. Não vou, não. Você não vai? Ah, isso aqui é abelhas nativas, sem ferrão, e não tem perigo nenhum. Em geral, você chegar nas comunidades, você vai encontrar esses troncos ao redor das casas, e daí você vai perceber, já começar a ver que é abelha sem ferrão, porque as com ferrão, eles deixam bem afastadas, né? Entendi, mas assim... Então, essa como não oferece risco nenhum, aí deixa tudo próximo das casas. Dá para a gente bater a porta delas? Dá, sim. Para ver se elas aparecem, para atender a gente? Então, agora a gente vai ver, é dentro da caixa, é isso? Isso, aí eu vou lhe mostrar essas mesmas espécies aqui, mas já em caixa. Quantas mil abelhas vocês têm aí nesses? Olha, eu acredito que tem mais de 100 mil abelhas. Isso, com uma garrafa plástica, uma garrafa pet que vocês improvisaram aqui. O que é isso aqui? Para que serve? Isso aqui é uma proteção contra os lagartos. Que eles costumam ficar na entrada. Esse outro aqui, não tem, mas a ideia é que eles coloquem todos, para evitar o ataque dos lagartos. O lagarto, o que ele faz? Ele vem aqui... E pega a abelha para comer. Aquele linguão dele grande? Isso, puxa, ele é muito rápido para fazer isso, então é um predador. Ah, vamos conhecer a tiúba, agora que eu não conheço a tiúba. Está vendo lá? Tem um toque de prateado aqui, aqui atrás. O abdômen da ápice, você vê que é uma leisinha preta e amarela. E essa aqui é branca, né? E com preto assim, claro. Não tão forte. Nossa, que abelha linda essa! Ela é muito bonita mesmo. Ainda sem ferrão, ela fica mais linda ainda. Ponto nesse meu, é claro. Rapaz, isso não parece... Você põe a mão, põe a mão. Nossa, eu quero cimentar isso aí. Gente, isso aqui é maravilhoso. A diferença com o mel das abelhas africanas que a gente conhece é assim, o paladar é diferente, é muito mais saboroso, e ela é mais clara, e ele é mais líquido, ele não é tão grosso quanto o mel. Mas é uma delícia, isso é muito saboroso. Muito bom. Demais mesmo. E as propriedades que esse mel tem, quais são? O diabético pode consumir esse mel normalmente, sem problema. O diabético pode tomar esse mel? Isso, estudo comprovado. Isso. Mas acredito que tem muita coisa ainda para se ver, porque aqui na região o pessoal tem ele como medicinal, utiliza para uma infinidade de coisas, né? Tipo cicatrizante, enfim. Cicatrizante? Antinflamatório. Antinflamatório também? Se você tiver um corte, uma coisa elevada. Você passa um pouquinho do mel? Já vai cuidar de sarar. Rapaz, e para quem tem gripe, essas coisas também, é a mesma coisa do outro? Ótimo, ótimo. Melhor do outro também? Melhor que o outro. Mais qualidade, sinônimo de preço maior. O quilo do mel da abelha sem ferrão pode variar de 50 a 150 reais. O da abelha comum sai por 10 reais. Um trabalho que se especializa cada vez mais para gerar qualidade de produto e melhor renda para os nativos dos lençóis.